Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à meditação da lua nova. Esse é o momento em que você está fazendo uma pausa no seu mundo, no seu cotidiano e convido você a entrar e explorar a sua essência maior. Esse ser que é composto do plano físico, mental, emocional e espiritual. Vamos juntas utilizar a energia da lua nova para criar novas oportunidades. Esta é uma lua nova muito especial, que trará grande possibilidade de renovação, de começar algo novo. Este é o momento em que você está se permitindo estar com você mesmo. Uma pausa para entrar e aprofundar na sua essência. Respire suave e pousadamente e entre em contato com a escolha que você fez agora. Gratidão por você estar acompanhando este canal, que busca o autodesenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida. Gratidão por compartilhar tudo aquilo que você tem recebido do canal com pessoas amigas, interessadas, que possam também usufruir e estarmos todos conectados na corrente da melhoria da vibração planetária. Então, permita-se observar o seu corpo, adequando-o a uma posição que lhe traga conforto. Você pode escolher estar sentada, deitado, observe-se e comece a relaxar o couro cabeludo, maxilar, ombros. Deixe que o ar entre e saia de maneira suave e vá percebendo que também os ombros e as costas, pernas e pés estão com um padrão adequado de bem-estar. E que essa meditação guiada, feita com muito carinho, possa trazer a criação de novas intenções e desejos, para que metas possam ser desenvolvidas ao longo das próximas semanas. A energia da lua nova oferece a oportunidade para começar de novo. É como se houvesse uma tela branca à sua frente agora. Comece a permitir-se observar a criação das novas intenções e desejos. A medida em que a respiração continua a fluir suave e profunda, cada parte do seu corpo vai relaxando mais e mais, deixando sair todo o peso que não é seu. Tome consciência da nova energia em metas e intenções atuais para as próximas semanas. Sinta como se mãos suaves e sutis estivessem massageando levemente todo o seu corpo. A respiração está conectando você à energia universal. Inspire e veja que essa energia flui a partir do topo da sua cabeça. E vai exalando, permitindo que a energia flua suavemente através das suas mãos. Perceba a fluidez do ar que entra e sai serenamente. Quando pensamentos surgirem, apenas observem. A cada respiração, sua energia vital está mais forte. Perceba que tudo está ao seu redor. Para apoiá-lo, guiá-lo, iluminá-lo. Continue observando a sua tela mental suave, serena. E visualize a lua nova à sua frente. Um lindo céu azul da meia-noite. Está banhando você. Sinta-se envolvido pelo silêncio. Perceba o vazio. Essa luz brilhante está focada em você, trazendo paz, calma, serenidade. Ao redor da lua, estrelas brilhantes, cintilantes. Estão trazendo à lua nova um belo brilho, efervescente. Perceba seus sentimentos. Perceba seus sentimentos. Qual sentimento você encontra nesse silêncio interno? Vá tomando consciência da energia lunar. Vá tomando consciência da energia lunar. Escute a si mesmo. Perceba a harmonia nesse silêncio. É uma energia solidária, encorajadora, curativa. Essa energia gentilmente alimenta, nutre. No silêncio, percebemos a importância de nos escutarmos a nós mesmos. E isso ajuda você a se tornar mais consciente de quem você é. No silêncio, encontramos com o nosso verdadeiro eu, a nossa paz. Mais e mais a consciência da energia da lua nova adentra o seu ser. Tenha a expectativa de que a partir desta prática, você encontrará respostas para os seus problemas. Com esta energia gentil e nutritiva, você vai se tornando mais consciente de como pode ser mais amoroso e atencioso consigo mesmo. A medida que a luz da lua nova envolve você gentilmente, você começa a se sentir energizado. Esse é um momento especial. Sinta o ar limpo e fresco acariciando suavemente o seu rosto. Respire fundo. E à medida em que a inspiração energizante vai purificando e refrescando, você desfruta um banho de energia da lua nova. Ela ilumina lugares onde você tem escondido situações densas que não precisam mais estar com você agora. E vá percebendo quais estão paralisando você. Você pode observar do que está fugindo. As exalações vão ajudando você a liberar todas as tensões e emoções reprimidas. Vá liberando velhos padrões de pensamentos, comportamentos. Tudo que pode estar causando dor e sofrimento. Muitos dos seus problemas e preocupações talvez tenham sido absorvidas inconscientemente do mundo à sua volta. Observe que eles desaparecem no céu da meia-noite. Entre em contato com o seu batimento cardíaco. Agradeça a lua nova por ajudar você a liberar tudo isso e recomeçar de novo. Seja grato por suas energias positivas, refrescantes, renovadoras. Seja grato por todos os ciclos da lua que permitem que você viva e exista nesse lindo planeta. Seja grato por toda a natureza que o planeta Terra tem a oferecer. Por nos ajudar a permanecer nos vivos. Observe que tudo está em constante mudança, em movimento. Mantenha a sua intenção com o sentido de entrega. Tudo ao nosso redor faz parte da nossa grande vida. Sinta o amor que o envolve. Sinta o calor. A gentileza, a bondade estão sendo agora entregues a você pela chuva prateada, emanada energeticamente da lua nova. E diga silenciosamente para si mesmo. Eu sou amor. Eu sou amor. Sou pura energia. Sua mente, seu corpo, estão quietos, calmos. Reconheça que você pode ser, fazer e ter qualquer coisa em que acreditar. É saudável que você se ame e se cuide primeiro. Traga a sua intenção para as próximas semanas. Suavemente sopre a energia de cura para a sua intenção. E sinta essa energia ficando mais forte. E visualize a sua intenção como um ser de luz, em pé à sua frente. Veja a imagem da intenção sendo manifestada. Vá percebendo que ela se torna, a cada respiração profunda, mais e mais real. Silenciosamente, agradeça a lua nova a ajudar você a esclarecer sobre quem você é e o que você deseja na vida. Ela está ajudando você a manifestar suas intenções. Delicadamente, libere mais e mais da sua atenção para o seu desejo. Conecte-se ao seu observador interno e respire. Você está trabalhando com confiança, em alinhamento com os seus desejos, durante as próximas semanas, em que praticar esta meditação guiada regularmente, se possível diariamente. É uma energia nova, determinada, alegre. Sua mente está leve. E vá agradecendo a meditação guiada da lua nova, por ela ser tão encorajadora e renovadora. Quando você estiver pronto, respire suave e longamente. E gradualmente vá se desconectando da energia universal, mexendo suavemente com os dedos dos pés, das mãos. Articulando tornozelos, pulsos, trazendo de volta a consciência ao seu cotidiano. Abra os olhos quando for confortável. Ao sair da meditação, escreva nos comentários como está se sentindo agora. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que será benéfico. Agradeço muito você deixar o seu like, inscrever-se no canal. Estaremos sempre conectados, criando mais e mais oportunidades de ampliar a sua qualidade de vida. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística. Luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre. Vem, paz, amor e alegria. Joao, paz, amor e alegria.